Boa noite, é, ó lá o meu aluninho lá, ó, infalível, onde eu tô ele tá, hoje ele vem se apresentar também, tá gente? Ele quis aparecer, ele quer ficar popular também, então vamos deixar ele lá quietinho. A caixinha que eu preparei pra vocês, ó, ó o que vai dentro dela, tcharam, bem gostosinho, né? Pra dar de presente, então eu preparei essas duas caixinhas pra vocês, fiz numa madeira, numa plaquinha, pra vocês verem como que eu fiz. Mas eu fiz essa, e fiz essa aqui, ó, ele tem a letra, tá vendo? Aqui dentro também, ó, uma barrinha de chocolate, fiz uma coisa meio vintage, né, ó, que é pra homem. Então, tá meio uma, meio que uma imitação de couro, tá vendo? Então tem essas duas caixinhas, fiz uma plaquinha, coloquei a resina aqui, coloquei a florzinha, coloquei esses estrais aqui na ponta, de pezinho, coloquei uma pérolazinha, e a bainha de chocolate. Aí agora eu só vou colocar um cordãozinho de selo, fazer um lacinho, pra prender e entregar. Então, mais uma vez, vamos lá aprender a fazer o passo a passo. Bom, gente, eu tenho esse pedacinho, esse pedacinho de madeira, que eu vou tentar ensinar pra vocês como que eu fiz aquelas duas caixinhas. Então, eu vou começar, vou começar pela branca, pra ir secando, depois a gente vem pra cá. Eu dei uma de mão de branco, uma de mão, eu vim com a cor verde água, lá na caixinha eu dei uma de mão de branco, pintei, dei mais uma de mão de branco, pintei, e depois eu vim com uma de mão da cor verde água, certo? Vou dividir aqui, mais ou menos. Passei o rolinho, né, lógico. Aqui eu não vou passar o rolinho não, porque eu quero fazer logo, mas eu passei o rolinho. Pra ele não ficar com essas marcas de arranhado aqui, né, do pincel, que meus pincel também já tá meio velhinho. Então, ó, sem segredo, aí você vem aqui e passa o rolinho. Beleza. Deixa secando aqui, enquanto seca aqui eu vou mostrar como eu fiz a outra. A outra eu fiz assim. Eu peguei já o envelhecedor, tabaco, coloquei mais ou menos uma... Pra aquela caixa eu coloquei mais ou menos a quantidade dessa tampa aqui. Pega a tampa cheia, foi a quantidade mais ou menos que eu utilizei. Numa quantidade bem menor, eu coloquei o vermelho black. Menos ainda, eu coloquei o cereja, mas você também pode usar o vermelho escarlate. E um pouquinho, bem pouquinho de preto. E o gel matizador, pra ele ficar bem molinho, pra ele não secar rápido. Eu misturei esses quatro tons de cores, pra ele ficar, não vai dar pra vocês verem. Mas, olha, não dá pra vocês verem, infelizmente. Acho que na tábua vai ficar melhor. Olha, fiz essa preparação. E aí, o que que eu fiz? Aí, gente... Eu não dei nenhum fundo nela, tá? Você vai passar direto aqui, ó. Não precisa passar pouco. Pode passar bastante, ó. Direto na madeira. Não passei nada pra impermeabilizar. Tá vendo? Nada. Tô passando direto na madeira, ó. Viu? Direto. Uma camada bem generosa. Uma camada bem generosa. Depois, eu peguei uma sacolinha. Vem, eu peguei a sacolinha aqui, ó. Amassei bem. Amassa bem. Presta atenção agora, que eu só vou fazer uma vez, tá? Coloca, coloca em cima. E, ó. E dá umas apertadinhas nela assim, ó. Pra ela fazer uns veinhos. Sem pressionar muito. E aí, ó. Você vem aqui, ó. Puxa rápido. Tá vendo? Se você achar que não ficou o jeito que você quer, você vem, põe de novo, ó. Mas, quer tirar mais? Só fazer assim, ó. Um montinho. É só puxar. Tá? Não dá pra vocês verem que ele tá escuro, né? Infelizmente, ele ficou escuro. Eu vou tirar só mais um pouquinho aqui. E é só puxar, gente. Pronto. Aqui terminou. Vou levantar aqui pra vocês, ó. Não dá pra vocês verem direito. Tá com um pouquinho de branco ali, mas é porque o meu pincel tava sujo de branco. Mas ele já tá aqui, ó. Agora não dá pra ver, mas... Ele vai ficar exatamente daquele jeito. E aqui onde tá azul... Que acabou. Só esperar secar agora. Aqui onde tá azul, o que que eu fiz? Eu fiz uma pátina. Então, você vai bem levemente, né? Você pega o pincel, suja ele de branco. Tira o excesso. Deixa eu pegar um pincel limpo. Vou até pegar o pincel que eu usei, que eu usei esse pincel aqui, gente, ó. Vocês tão vendo? Eu usei esse pincel pra fazer a pátina. Esse aqui, ele é escolar mesmo. Ele não tem tamanho, mas... É isso aqui, ó. 81, 15, 14. Não dá pra vocês verem, mas esse é a marca e o número dele. Então, eu sujei a ponta. E aí, eu vim aqui, ó. Virar aqui ao contrário. Onde seca lá. Ó. Eu vim aqui, ó. Vem sujando mesmo. Tira sempre o excesso. Primeiro eu passo de lado. Tá vendo, ó? Como eu tô com o pincel mais fino. Primeiro eu passo de lado. Aí, depois, quando ele sai mais o excesso da tinta, ó. Aí, eu venho espalhando ele. Depois, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. É que aqui não vai dar pra fazer muito, porque a tinta de baixo ainda tá molhada. Mas pra ele não ficar com essa imagem grosseira aqui, eu passo de lado de leve, ó, que ele tira. Tá vendo? Essa tinta que ficou mais grossa, é só pra você passar ele de ladinho, ó, que ele sai. Tá vendo? Molhei o pincel de novo e aí vim de novo, ó. Tá vendo? Se você achar que ficou legal assim, você pode deixar também. Ó. Aqui é só. Tá escorrendo uma aguinha aqui, deixa eu limpar aqui. Aqui é só, tá vendo? Ó, já saiu a pátina já, ó. Tá vendo? Igual eu fiz na caixa. Igualzinho. Então, você vem com o pincel chato de lado primeiro. Foi o que eu fiz, tá vendo? Até mesmo se você fazer umas linhas mais finas. Depois você vem puxando, vira ele ao contrário, você começa assim, depois você vira assim. E pode passar um pincel aqui que ele sai as marquinhas. Bom, gente, acho que assim vai ficar bem melhor pra vocês conseguirem entender tudo que eu fiz, tudo o que aconteceu. Então, nós vamos começar por essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Vamos começar por ela. Esse é o fundo e a lateral. E a gente vai, eu vou começar por ela. Então, essa parte aqui, da parte de baixo e da lateral, eu usei esse extenso aqui. Então, eu vou fazer aqui na beiradinha. Eu só peguei... Eu só peguei e molhei o pincel de branco. Já pintei aqui com a cor verde água que eu falei pra vocês. Deu uma camada de branco. E pintei. Aí, agora... Então, eu vou fazer aqui na beirada. E aí, essa seria a parte de baixo da caixa, né? Então, um pouquinho mais pra baixo. Mas, foi só isso aqui que eu fiz. Peguei o branco. E vim preenchendo. Se você achar que ele ficou muito clarinho, você pode esperar dar uma secadinha. E aí, você vem com um pouquinho mais de branco e preenche. Dá uma, duas de mão, quantas precisar. Tá vendo? Essa é a parte de baixo. Com esse extenso aqui, gaveta, Eu fiz as laterais. E fiz a textura na lateral. Eu fiz só a textura. Aqui mesmo, Eu fiz só a risca. Eu fiz a risca aqui. Não, pôr mais pra cá. A linha eu fiz só pintando. E aqui nas pontas, Eu fiz uma texturazinha. Vou fazer aqui rapidinho, só em duas pontas ali pra vocês verem. Duas não, né? Em uma. Senão, depois eu não consigo continuar pintando pra vocês verem. Então, eu peguei a textura, ó. A massa pra textura que eu uso. Passa pra modelagem. Vem aqui, bem na pontinha, ó. Bem no biquinho lá. Eu cobri com fita adesiva aqui, essas beiradas, pra não pegar. Tá? Então, aqui vai pegar um pouquinho. Mas o certo seria cobrir com fita adesiva, pra ele não pegar. Tá? E aí, você levanta com cuidado. E fica lá a textura. Por que que eu fiz a textura? Pra ele ficar mais forte. E na palavra love, eu também fiz a mesma coisa. Não vou fazer a textura. Eu vou só pintar pra vocês verem. Mas é o mesmo processo, tá? Então, eu fiz esse cantinho aqui em todos os lados. Que seria nos quatro lados aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui, fiz aqui. Fiz aqui e fiz aqui. E aí, ficou a textura. Se dá pra vocês verem aí. Tá? Tá vendo a palavra love, com a textura. Então, eu fiz a textura no love também. Peguei esses tensos aqui de letras, que tem as frases love, né? E a mesma coisa, gente. Eu vou pintar, mas eu fiz a textura. Em vez de pintar, eu fiz a textura. O verniz que eu usei pra impermeabilizar essas peças e vernizar ela, é o mesmo que eu uso de sempre, que é aquele da marca Hidronorte, que é resina acrílica base de água. Sempre a base de água. Então, eu fiz o love pintado, mas na verdade eu fiz a textura igual eu fiz a pontinha aqui. Ah, e uma coisa que eu esqueci, gente. Vai dar tempo de fazer ainda. Com esse pincel chato aqui, tá vendo? Eu fiz uma pátina aqui. Então, não vai pegar nele todo, mas é porque eu esqueci da pátina. Então, eu carrego, eu carreguei o pincel, tá vendo, ó? Descarreguei bastante. E aí, o que que eu fiz? Eu vim fazendo uma parte lá, ó. Tá vendo? É uma coisa bem grosseira mesmo. E depois, se você quiser, você pode vir com o pincel e, ó, tirar o excesso, tá vendo? Se você achar que ele ficou muito demarcado, não é o que você queria, só você vem com o pincel, ó. Ah, ficou muito forte. Você vem com o pincel, tá vendo? Dá uma puxadinha, ó, de novo. Ah, tá muito forte. Vem com o pincel, ó, dá uma esticada nele. Então, eu fiz essa pátina aqui, na peça toda. Desse jeitinho que eu mostrei pra vocês aqui. Eu coloquei também, vocês perceberam que eu coloquei uma moldura. Que é de resina, certo? Eu vou pôr essa aqui, é diferente. Mas isso aqui é de resina, uma moldurinha de resina pequena. Aqui deve ter uns 5 centímetros por 4, mais ou menos. Não é muita coisa, não. Antes de pôr a moldura, o que que eu fiz? Eu coloquei primeiro a letra. Então, a gente primeiro dá uma medida, né? Você pega o seu... Sua letra que você vai usar aí, né? Mede primeiro, vê se cabe. Se couber, aí tudo bem. E na letra, eu também fiz uma textura. Eu não vou fazer agora, porque senão vai demorar pra secar e eu preciso pintar. Mas na letra, eu também fiz a textura. Então, eu coloquei lá num cantinho onde eu vou pôr. Eu usei a cor ouro velho, da Top Metallic Colors. Foi a que eu usei. Coloquei um pouquinho lá no papel. Carreguei. E vim pintando. Preenchendo. Como a cor metálica dá um pouquinho de trabalho, eu espero secar. Depois eu dou mais uma de mão. Eu dei umas 3 de mão naquela lá. Esperei secar, dei umas 3 de mão nela. Então, ó. Pintei com a cor metálica, ouro velho. Depois que secou, lembrando que eu fiz a textura, tá? Igual eu fiz aqui na beiradinha. Aí eu venho e grudo a resina, tá vendo? O coube aqui certinho. E eu coloquei também, em volta aqui, eu coloquei esses strass por dentro. Pra dar um charmezinho, né? Pra ele ficar mais bonitinho. E o resto, vocês já sabem, né? Já tá aqui, que é o fundo. Fiz a pátina. Fiz aqui a textura. Textura eu fiz só nas pontas. Só esse desenho da ponta aqui, ó. Esse risco aqui da lateral, eu fiz ele pintado. A palavra love, eu também escrevi. Não fiz a textura no fundo, porque a massa pra textura, ela demora pra secar. Então, pra gente agilizar, né? E gastar menos material, eu fiz dessa maneira. E depois, em volta da resina, eu colei com silicone. Colei com silicone frio mesmo. Não cola quente. Aquele silicone líquido. Vim e colei as florzinhas, tá vendo? Coloquei aqui embaixo. E coloquei aqui na frente. Essas florzinhas aqui, eu comprei. As vermelhinhas eu comprei em loja de festa. E essa aqui, cheia de brilhinho, eu comprei em lojinha de R$ 1,99, que vem de tiara pra cabelo. Isso aqui era de uma tiara de cabelo. Eu tirei, tinha três florzinhas dessa cor dourada. Eu tirei uma pra colocar aqui. E coloquei essas pérolazinhas aqui depois em cima, na ponta, pra deixar a caixa enfeitadinha, ó. Pus uns pezinhos de meia pérola, pus uns strass na lateral, tá vendo, ó? Pra deixar ele bem bonitinho. Então, esse lado de cá é isso. Não tem mais o que fazer, tá? Agora, nós vamos pra outra parte. Bom, agora nós terminamos esse lado, né? Agora, vamos fazer aqui, que seria a imitação do falso couro. Que é essa caixinha que eu fiz, ó. Tá vendo? Bem bonitinha. Não dá pra vocês ver direito, mas, ó, tá vendo? Tem umas cantoneiras que eu pus aqui. Coloquei dentro também, ó. Na tampa. Então, vamos lá fazer ela. Eu já ensinei a primeira parte. Já está aqui seco, ó. Tá pra vocês verem, tá vendo? Ficou igualzinho a outra peça, ó. Fiz direto no MDF, não impermeabilizei, não fiz nada. Fiz direto lá. Agora, a gente vai pro próximo passo, né? Pra fazer aquele meio da tampa, eu usei o extenso de garrafas. Porque tem, acho que chama placas, extenso placas da OPA. Que tem essas molduras aqui, pra você poder utilizar. Então, como eu não tinha, eu peguei o desse extenso aqui de garrafa mesmo. Posicionei bem no meio aqui, tá vendo? E com a tinta preta, eu pintei toda a parte do meio. Tá vendo? Eu vim aqui, fiz todo o meio dele. Se você quiser dar mais de uma demão, você dá. Se você quiser deixar um pouco da transparência embaixo, você pode deixar. Esse mesmo extenso, ele tem essa palavra aqui embaixo. Então, eu vou usar só essa bordinha. Vamos deixar secar ali um pouquinho. Enquanto seca, eu vou ensinar vocês a fazer a sombra que eu fiz aqui na lateral. Como que eu fiz, tá? Mas, ó, deixa eu aproximar mais. Pra vocês conseguirem ver, tá? Ó. Então, eu vou pegar meu pincel chato, pra eu mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Bom, gente, o que que eu fiz? Tentar dar uma iluminada aqui, porque a gente tá mexendo com o tom escuro. E eu tô fazendo esse trabalho meio que no escuro. Eu vou molhar o meu pincel, ó, na água. Eu vou tirar o excesso. Eu vou molhar só a pontinha. Ó, tá vendo? Só a pontinha. E aí, eu vou vir aqui, ó, esticando. Ó, viu? Mesma coisa. Eu vou molhar de novo. Tirar o excesso. Não esqueçam de limpar o pincel. Sempre que for fazer a sombra, você tem que limpar o pincel. Aí, você vem aqui a mesma coisa, ó. Vai puxando. O correto é, quando você for fazer a sombra, você tem que esperar secar um lado, pra depois você fazer o outro. Porque senão você vai passar por cima, e ele não vai dar certo. Ele vai sair o que tá na outra ponta. Então, eu aconselho vocês fazer primeiro uma parte. Começou na lateral? Faz a outra lateral. Espera secar. Depois que secar, aí vocês voltam aqui e faz o outro canto. Sempre faz o canto inverso, que é pra ele não tirar, né? Na hora que você for fazer. Então, ó. Quando ele secar, aí ele vai ficar igual, ele tá aqui na caixa, ó. Tá vendo? Vai ficar igualzinho aqui o da caixa, ó. Vocês conseguem ver? Vai ficar igualzinho. Então, é assim que eu fiz a sombra na lateral. Aí, agora, com aquele pincel preto, que eu usei pra pintar aqui, você vai sujar ele de branco. Que é pra não ficar um branco muito forte. Entende? Então, pra ele não ficar um branco muito forte, A gente vai fazer dessa maneira. Então, você suja o pincel de preto, você suja ele de branco. Tira o excesso. Você pode até pegar um pincel branco. Mas, tem que tirar um pouquinho, colocar um pouquinho de preto. Pra ele não ficar muito forte. Então, ó. Tá vendo? Olha, ficou um tom meio cinza. Então, eu tirei bem o preto, preto, preto. Peguei o stencil. Coloquei lá em cima do desenho. E vim contornando só as bordas aqui, ó. E se você fizer ele branco, 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 ele vai ficar muito intenso, muito forte. Aí, fica feio, não fica legal. Então, você tem que fazer ele num tom mais... Mais claro um pouco. Se você quiser cobrir essas letras aqui, pra, de repente, você não esbarrar, né? Você pode cobrir. Tá vendo? Coloquei em volta daquele preto. A letra... Esse mesmo stencil que eu usei, hein? Pra fazer a letra daqui, da caixinha. Eu usei a mesma letra aqui. E eu fiz com textura. Vamos colocar, vou colocar qualquer letra aqui, pra vocês verem. Vou colocar a letra A mesmo. Só que eu fiz com textura, tá? Eu vou pintar aqui, mas eu não pintei. Eu fiz a textura. Tá? A letra eu fiz com textura. Depois que eu fiz isso... Pra gente terminar, eu tenho esse stencil aqui, que é azulejo. Eu usei... Eu usei... Os cantos da caixinha, eu usei só essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui em cima pra vocês. Só essa parte eu usei. Então, eu vim aqui. Coloquei o stencil lá na pontinha. E vim só até aqui. Não peguei essa parte aqui de baixo. Só vim fazendo até aqui, ó. Tá vendo? Coloquei em todos os cantos. Esperei secar. Dei mais uma de mão. Ó lá. E dentro... Aí eu já fiz... Dentro, né? Eu já azulei... Já usei o stencil todo pra pintar. Eu pintei toda a lateral. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Viu? Parte lá do meio pintada. Ele deu uma borradinha porque meu pincel tava meio molhadinho. Mas é isso, ó. Então, tá pronto, gente. As duas caixinhas. Essa foi a técnica... Que eu apliquei pra fazer nelas. Ensinei as duas. Espero que vocês tenham gostado. E só pra vocês verem novamente. O resultado final dessa ficou assim. Tá vendo? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tenho um aluninho, né? Que toda aula ele tá lá me acompanhando. Olha quem tá aqui, ó. De novo. Ó. Capata em cima das minhas coisas ainda. Ó. Fica lá. Assim, assim que ele fica. Não sai de perto de mim. É assim o tempo todo. Então, um foi esse trabalho. E esse foi esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha. Visite a minha página de Facebook. Vai ter um sorteio lá de caixa de Natal esse mês pra vocês. Vocês têm sido muito gentis comigo, curtindo, assistindo meus vídeos. Então, é só entrar lá. Essa caixa é uma caixa que ela cabe uma barra de chocolate. Certinho. Cabe uma barra ali dentro certinho. Ela deve ter um e meio de altura, mais ou menos. E o comprimento dela é do tamanho de uma barra de chocolate. Mas você pode usar pra guardar chave, pra guardar celular, pra guardar um presente de gravata. Tem várias utilidades, né? Chave, pode guardar chave lá dentro, batom, maquiagem. Dá bastante coisa. Ela é fininha, mas tem bastante utilidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, fizemos mais um trabalho junto. Muito obrigada. O moçinho ali já tá dormindo, ó. Ó lá o soninho dele. Agora tá tarde, né? Mas é isso aí. Boa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado aí do meu trabalhinho.